O homem quer subir na vida, em busca de fama e prazer Daí, encontra com Jesus, seu espírito de luz vai renascer pra esse poder Salve, salve, a Santa Igreja 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 O homem se revolta de suas condições, luta pra poder sobreviver Daí, encontra com Jesus, e só por estar vivo vai agradecer pra esse poder Salve, salve, a Santa Igreja 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 O jovem rebelde criativo, questiona e desobedece o poder Daí, encontra com Jesus, e as leis da Santa Igreja vai obedecer pra esse poder Salve, salve, a Santa Igreja 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 O homem consciente dos seus direitos Como a malícia sabe se conduzir bem Pois desperta é a Santa Igreja Que graças aos ingênuos sabem viver muito bem Salve, salve, a Santa Igreja 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 Salve, salve, salve. Salve, salve